Olá, raio de sol! Eu sou o Wuhan, irradiando a minha luz para que ela aciona a tua. Sejam muito bem-vindos, geminianos. Vamos lá para mais uma leitura intuitiva. É uma mensagem geral, não vai ressoar com todo mundo. Pegue, portanto, somente o que for para você. Combinado, gêmeos? Já te convido a se inscrever aqui no canal, a interagir aqui no vídeo curtindo, comentando e compartilhando e a ativar aqui embaixo o sininho de notificações para você ficar por dentro de tudo o que acontece por aqui. Temos novidade, gêmeos, porque a partir dessa semana os vídeos voltarão a ser publicados por ordem de interação. O que isso quer dizer? Quer dizer que quanto mais você curtir, comentar e compartilhar o vídeo, mais cedo, a sua tiragem vai ser publicada na semana que vem. Os vídeos voltarão a ser publicados de quinta a domingo, sendo três vídeos publicados por dia e de acordo com a interação, ou seja, os signos que mais interagirem, mais cedo vão ser publicados. Ok? Aonde que você pode ver a ordem de publicação? Lá no Instagram, arroba irradiar-se. Então, lá nos stories, no Instagram, na terça ou na quarta-feira, eu já lanço lá como é que ficou, né? Qual vai ser a ordem de publicação dos vídeos naquela semana a partir da interação na semana anterior. Ficou claro? Caso você tenha alguma dúvida, comenta aqui embaixo. E, Radlovers, por favor, vocês sabem que é impossível para mim responder todos os comentários, né? Então, se vocês verem alguém comentando dúvidas aqui embaixo, por favor, me ajudem a responder, que é a dinâmica que a gente tinha aqui no canal anteriormente, né? Então, muitos de vocês sabem como funciona. Ok? Sem mais delongas, vamos começar com o baralho cigano e vamos ver, gêmeos, qual é a mensagem, conselho ou direcionamento para vocês. Essa semana, bora lá? Já mentaliza os seus projetos, suas questões, mentaliza os seus mentores e vamos ver. Opa! Vocês viram que quando eu peguei o baralho cigano, a carta de Xangô estava no fundo, em Baralheia, e Xangô veio aqui de novo. É a energia da justiça, né? A justiça entrando na sua vida. A energia da verdade, da praticidade, o poder do Yang, né? A carta das pedras, ela vem falando sobre contornar muitos obstáculos. Existem coisas na nossa vida que não dá para bater de frente. O melhor é contornar. Sabe aquelas brigas sem saída, que só causam desgaste, né? Então, gêmeos, essa semana, precisando evitar embates desnecessários, evitar se prejudicar, evitar se sujar por pouca coisa. Sabe, gêmeos? Como diz a música do Zé Ramalho, né? Chão de Giz, que eu amo, eu não vou me sujar apenas por um cigarro. Então, talvez, gêmeos, você esteja se prejudicando muito, ou quebrando muito a cabeça, por coisas que são pequenas demais para você. Confia. Sabe aquela pessoa, por exemplo? Vou dar um exemplo aqui mais prático. Eu tenho um problema, vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho um problema com o irmão. E aí, todas as vezes, esse irmão, ele vem me cutucar, ele vem me cutucar, ele vem me cutucar, e eu sempre explodo, né? E eu sempre fico brigando pelo... Sabe quando você fica brigando pelo mesmo motivo? Você fica andando em círculos. Então, eu vejo que alguns geminianos podem estar com essa questão, andando em círculos, tentando resolver algo que não vai para frente, tentando se encaixar com alguém que não vai para frente, tentando fazer dar certo algo que não quer dar, né? Porque nós temos aqui um grande obstáculo que deve ser contornado. Então, você precisa ser um pouco mais resiliente e aceitar algo que você não pode mudar. Entender que essa situação é desse jeito, essa pessoa é desse jeito, e não cabe a mim ficar tentando bater de frente com isso para resolver, né? Por um lado, é isso. Por outro lado, a energia da justiça entrando na sua vida. A energia da resolução entrando na sua vida. Então, é toda uma força espiritual, né? E até uma energia um pouco de... A gente pode falar de karma na carta da justiça, né? A gente pode falar de resoluções karmáticas, ou a gente pode falar da questão do plantar e colher também, né? Então, o seu mérito, as suas conquistas, o seu dharma vai chegar até você, tá? Então, não se preocupe... A Safira está bem em frente à luz. A gente está fazendo sombra aqui, mas enfim. Mas não se preocupe... Safira é minha gatinha, para quem não conhece, né? Não se preocupe, gêmeos, porque o que é teu, é teu. Ninguém tira, tá? Então, há uma energia aqui, onde você vai conseguir enxergar o que vale a pena e o que não vale a pena. Alguns geminianos vão dar tchau para uma ilusão, sabe? Chega de oferecer pérolas aos porcos, chega de caçar pelo em ovo, né? Então, alguns geminianos, essa semana, vão ser acordados, assim, para a verdade. Você vai conseguir enxergar algo que você não estava conseguindo ver. Você vai conseguir se desvincilhar de algo que você não estava conseguindo se desvincilhar. Olha aí a energia da chave, a energia de desbloqueio, a energia de abertura, tá? Vamos ver o que mais. Safira, minha filha, sai daí. Daqui a pouco ela derruba a luz, gente. Ô bichinha que gosta de aprontar a tal dessa feira, viu? O sol. Mais uma, por favor. As novidades, olha aí. É uma energia de desbloqueio mesmo, né? A luz da verdade se acende. É um clarão que chega na sua vida, gêmeos. Te trazendo mesmo um direcionamento muito preciso. Se você estava aí tentando encontrar as respostas para perguntas que você nunca encontrava. Você estava tentando encontrar a saída para um dilema que você não encontrava. Essa semana nós temos aqui a força dos ciganos também. Mais uma energia que traz a força dos ciganos mesmo, né? Porque veio o cigano e a cigana, tá? Então eu ia falar mais uma energia de Yang, mas veio o Yang e o Yin também, né? Então se você fez algum pedido para os ciganos para abrir os seus caminhos profissionais, para te ajudarem a se desvincilhar de uma conexão que é prejudicial, para te ajudarem a resolver qualquer tipo de pendência aí, de bloqueio que estava travando a sua vida. Aqui eu vejo seus caminhos sendo abertos, gêmeos. Tá? Te empurrando para outras direções. Para ser bacegonha. São outras direções. São outros dilemas. São outras conexões. São outros projetos. É você conseguindo ver um novo horizonte. Se abrindo diante dos seus olhos. Um horizonte de possibilidades. Um horizonte de conquistas e de satisfações. Deixando para trás um problema que você já tenta resolver há tempos. É você se afastando mesmo. Virando as costas para uma situação que não muda, cara. Não muda. Você já fez de tudo, sabe? Tudo que estava ao seu alcance você já fez. Tudo que você podia fazer você já fez. Mas é uma situação que não muda. Então se a situação não se muda, se mude você. Então eu vejo o geminiano se afastando de algo. Ou de alguém. Porque vocês simplesmente cansaram de lidar com essa energia. Cansaram de ficar andando em círculos. E vocês vão ter a oportunidade. E as ferramentas para fazer essa mudança acontecer. Alegria e deleite. O tempo para você é um tempo de satisfação. É um tempo de prazer. E tudo que te tira prazer. Te tira satisfação. Vai ser tirado da sua vida. O que mais para o signo de gênios? Olha aí. Meditação para clareza. Eu estava tentando ver a saída. Eu estava buscando aqui alguma explicação. Alguma resposta. Um momento tempestuoso que fica pra trás. Aqui a força de Yansan também vem para abrir. Nós temos aqui a força do Ciganos. Xangô, Oxalá e Yansan agora. Trazendo pra você, olha aí, prosperidade e abundância. Viu? É, gêmeos. O seu tempo diante de um lugar ou de uma situação está chegando ao fim. Prepare-se para dar tchau. Prepare-se para virar as costas. Porque a vida vai te chamar. E vai te colocar diante de um novo horizonte. E de novas possibilidades de trabalho, de relacionamentos e de vivências. São novas experiências que você precisa vivenciar para o seu crescimento pessoal. Para o seu crescimento espiritual. Tá certo? Você tem muito dinheiro aqui para vivenciar. Olha aqui. A prosperidade e abundância, gente, é uma carta de muito dinheiro. De muita conquista financeira. Então, se você está num trabalho que não te valoriza. Se você está num relacionamento que não te valoriza. Esse não é o seu lugar. Porque aqui você tem um lugar de muita valorização. Você tem um lugar de muita satisfação. Então, por exemplo. Eu entrei dentro de uma... Eu comecei a frequentar uma religião. Comecei a frequentar uma igreja. E minha vida não vai para frente. Ao invés de me ajudar, eu só estou tendo mais problema. Peraí. Peraí. Eu me esforço, me esforço, me esforço. Dentro de um trabalho. Dentro de um projeto. E parece que o retorno nunca vem. Peraí. Vamos repensar. Vamos repensar. Vamos entender. Será que esse é mesmo o meu lugar? Será que por aqui mesmo é que eu devo ir? O que é mais para o signo de gêmeos, por favor? E perceba que nós temos três vezes a força Yang. Aqui com o cigano. Aqui com a carta das pedras. E aqui com a carta do sol. Três vezes a energia da ação. A energia do movimento. A energia da atitude. A energia da coragem. Então não é uma semana para ficar quietinho, não. Não é uma semana para ficar dentro do casulo, não. É uma semana para arregaçar as mangas. E colocar a mão na massa. Tá? Tomar as atitudes que têm que ser tomadas. Resolver o que tem que ser resolvido. Praticidade. Tá? Olha aí. Porque o seu tempo. O seu ciclo dentro de uma situação está se fechando. E aqui nós temos alguém. Algum geminiano sendo chamado. Há uma mudança de cidade. E até de país aqui. Viu? Olha a cegonha com a carta do mundo, né? Voando. Opa! Voando para outro continente mesmo. Tá? O que mais para o signo de gêmeos? Seis de copas. Hora de seguir em frente, né? Colocando os últimos pingos nos is para que você consiga avançar. Já deu. Mas confia. Viu? Nove de espadas. Confia que você pode. Não fique olhando para o que pode dar errado. Não fique olhando para as suas inseguranças. Não alimente os seus monstros interiores. Porque aqui você está com a faca e o queijo na mão, cara. Tá? Mas você precisa confiar na sua capacidade de fazer esse movimento acontecer. Não deixe que os seus medos dominem. Não deixe que as suas inseguranças cresçam a ponto de te impedirem de dar o próximo passo. E fazer o movimento acontecer. Cuidado aqui com crises de ansiedade, com crises de pânico. Tá certo? Cuidado. O que mais, por favor, para gêmeos? Mais uma. Sete de copas. Eita. Eita. Se aqui eu estava no beco sem saída, né? Aqui eu estou precisando escolher o que eu quero. Olha quantas portas se abrem para você, gêmeos. Olha quantas oportunidades que chegam na sua vida. O sete de copas. Eu preciso agora entender qual é o melhor caminho para mim. Olha que energia da prosperidade. É muito dinheiro, viu, gêmeos? Ó. Um movimento que você faz, que te traz muito dinheiro e te traz muita satisfação financeira. Prosperidade e abundância com dez de ouros, né? Tá. E até aqui, agora, o seis de copas com dez de ouros, vem me falando sobre os geminianos de saco cheio de tentar resolver problemas familiares. Sabe? Eu cansei de tentar fazer minha mãe, meu pai, meu irmão, minha tia, o periquito, o papagaio, entender alguma coisa. Eu não quero mais ter que ficar lidando com problemas familiares. Eu cansei. Essa não é a realidade que eu escolho para mim. Eu vou seguir o meu rumo. Sabe? O que eu podia fazer, eu já fiz. Agora eu vou virar as costas para isso. E eu não caibo mais nesse lugar. Eu não pertenço mais a esse lugar. Eu não sei para onde eu vou, não sei o que. Como é que vai? Mas eu sei que eu preciso ir. E você vai. Né? E você vai. Tá. O que mais para gêmeos, por favor? O que mais para o signo de gêmeos? O julgamento. O enforcado. O enforcado. E o oito de espadas. Sua mente não está trabalhando a seu favor, né, gêmeos? O ar de copas. O enforcado com oito de copas. O enforcado com oito de espadas. O que é isso? Você não consegue ver o que você pode construir no mundo. Existem crenças aqui muito bem instaladas. Que te impedem de ver o quão grande é o mundo. E quantas possibilidades existem. Oito bilhões de pessoas. Milhares de cidades. Milhares de estados. Centenas de países. E você se limitando a coisas tão pequenas, né? E você aqui andando em círculos. Então, o enforcado com oito de espadas é uma pessoa que ela tem... Ela tem uma visão muito rasa sobre tudo que ela pode fazer. Sobre tudo que ela pode viver. E aí, isso é um alerta, viu? Porque, inclusive, lá no Instagram tem um poema que eu falo. Que o poema se chama Recomeçar. E eu falo. Não adianta mudar o caminho sem mudar a forma de caminhar. Então, hoje, eu tô aqui no interior do Espírito Santo. Minha vida é essa. Trabalho, casa, academia. Trabalho, casa, academia. E aí, eu tô insatisfeita com essa vida. Vou mudar lá pra Nova York. Aí, eu chego lá e fico. Trabalho, casa, academia. Trabalho, casa... Eu mudei o lugar, mas o problema continua. Então, se eu quero mudar... Se eu quero novos resultados... Eu preciso não só mudar o lugar físico, mas também mudar a minha atitude. Me esforçar e me desafiar a fazer as coisas diferentes. Tá, gêmeos? Então, vamos abrir essa mente aqui. Vamos fazer uma reprogramação mental. Vamos estudar física quântica. Vamos fazer uma ressonância harmônica. Né? Vamos estudar o poder do subconsciente. Vamos estudar um pouco de psicologia pra você entender um pouco mais das suas emoções. Vamos estudar sobre outras civilizações. Sobre outros planetas. Sobre outras raças. Sobre o quão grande é as galáxias, os multiversos. Vamos, vamos, ó... Uh! Expandir as perspectivas. Tá? Porque você será colocado diante da possibilidade... De dar um grande salto. Mas muita coisa vai ter que ficar pra trás. Incluindo uma forma de pensar que é limitante. E uma forma de viver que é limitante. Até pra que você consiga viver aqui um novo amorzinho, viu? Ô, glória! Ô, glória, gêmeos! Você vai viver um novo amorzinho? Certo, gêmeos? Essa é a mensagem pra vocês. Um grande beijo e nos vemos na próxima leitura. Não esquece de curtir, de comentar e de compartilhar pra que na semana que vem o seu vídeo esteja entre os primeiros a serem publicados. Beijinho e até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí